Olá, eu sou o Gianfranco Pampalon, eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, sou professor de cursos de pós-graduação na área de segurança e saúde do trabalho, auditor fiscal do trabalho aposentado e hoje sou consultor da área de saúde e segurança do Seconci São Paulo. Nós já falamos sobre o planejamento, que é fundamental para a gente antever determinadas situações para instalar, ou seja, fornecer os equipamentos adequados. Então nós falamos de planeje, forneça e agora nós vamos falar sobre o treinamento, ou seja, treine de forma adequada. O treinamento tem que ser compatível com o tamanho do risco. Eu tenho que treinar o trabalhador não somente no uso correto do EPI, mas como ele deve se conectar, lembrando que esses equipamentos de proteção coletiva, eles têm que estar adequados à sistemática, ao sistema que eu lá implantei na obra. Então eu tenho que ter linhas de vida, trava-quedas deslizantes guiados, se for para uma linha de vida vertical, compatível. Eu tenho que ter elementos de conexão também compatíveis, abertura do meu mosquetão ou do meu gancho, para que ele seja fixado, a estrutura pré-estabelecida sejam compatíveis. Então é muito importante a gente treinar o trabalhador para ele também saber que ele tem o direito de recusa. É muito importante no nosso treinamento mostrar que além de ele saber as técnicas, cumprir regulamentos, cumprir os procedimentos operacionais para cada atividade. Um trabalho escada eu tenho um procedimento específico, um trabalho de montagem de andame, eu também tenho um procedimento específico, porque ele tem riscos específicos que devem ser mitigados através desses procedimentos. Então a gente tem que lembrar que o fiel cumprimento dos procedimentos é fundamental. E esse treinamento vai nos orientar a fazer isso de forma correta. Olha, atenção, hein? Tivemos uma alteração da NR35. Ela sofreu uma série de mudanças e uma delas que vai impactar muito as empresas e principalmente as obras de construção é a necessidade de ter uma implementar, estabelecer um plano de ação de emergência para resgate e queda em altura. Então eu tenho que pensar no resgate e nos primeiros socorros. E diferentemente de como era anteriormente, onde a gente podia terceirizar isso até para o corpo de bombeiros, hoje isso não é aceito. Portanto eu tenho que ter uma equipe muito bem treinada, essa capacitação vai ser feita pela empresa em função dos cenários encontrados nas obras e vocês vão ter que treinar ele exatamente, tanto na parte de resgate quanto primeiros socorros. Então vocês vão ter que disponibilizar equipamentos adequados para esse resgate e primeiros socorros. Vocês vão criar carga horária específica desse treinamento. E é importante que eu tenho que agora determinar qual que é o tempo que eu vou gastar, que eu vou despender para fazer esse resgate. E esse tempo a gente só consegue fazer fazendo simulados e exercícios. Então essa grande novidade que vem agora é que nós vamos ter que ter uma equipe mais bem preparada, equipamentos disponíveis na obra para fazer esse resgate e os primeiros socorros e treinamento e simulados. Isso é um item que sem dúvida vai impactar as construtoras, mas quando a gente conseguir implementar essa situação, eu vou conseguir reduzir as consequências do trabalhador. Porque independente da queda, eu vou resgatar esse trabalhador em tempo hábil, rápido e mantendo ele saudável e seguro.